A Câmara Municipal de Terezina concedeu o título mérito jornalístico a profissionais que atuam na capital. O editor de política, João Magalhães, editor de política do Jornal Dia, e o repórter fotográfico do Sistema de Comunicação, Jailson Soares, foram homenageados. Os vereadores da cidade de Terezina homenagearam 35 jornalistas com a medalha do mérito jornalístico. A homenagem são para aqueles profissionais que se destacaram nas suas atividades no município de Terezina. A sessão solene aconteceu na Câmara Municipal e contou com a presença de várias autoridades. O repórter fotográfico Jailson Soares e o editor de política, João Magalhães, foram os homenageados do Sistema O Dia de Comunicação. Eu acho muito importante receber o prêmio, o reconhecimento do trabalho, e fico feliz com o prêmio. Atuando há cinco anos, no jornal O Dia, João Magalhães ressalta o trabalho de toda a equipe, que atua de forma íntegra e com um conteúdo de grande credibilidade. É um reconhecimento pelo esforço diário que a gente faz em levar informação para a nossa sociedade sobre política, mas também a gente entende que é um conjunto, um trabalho de toda uma editoria composta por repórteres. E a gente tenta fazer do nosso exercício profissional um instrumento para ajudar a sociedade a reconhecer seus direitos e alcançar suas conquistas. O vereador e secretário da Secretaria Municipal de Cidadania, Assistência Social e Políticas Integradas, Samuel Silveira, ressalta a importância do trabalho de todos os profissionais, que todos os dias levam para a população informações verdadeiras e de qualidade. Hoje é uma data mais especial na medida em que a Câmara Municipal dá destaque a essa profissão tão relevante, de comunicador, de levar informação à casa do cidadão. Eu digo que o jornalista é aquele profissional que de uma maneira mais rápida chega de fato à casa das pessoas e o faz pelos veículos postos, né? Tudo se modifica, se aperfeiçoa, a modernidade chega, mas a profissão de comunicador cada vez mais se engrandece. Se engrandece tanto que surgem até os meios informais de comunicação, hoje bastante em voga. E acho que os jornalistas como um todo carregam uma responsabilidade muito forte atrelada a esse momento que o país vive, que é justamente o enfrentamento das questões das fake news, das falsas notícias que muitas vezes tomam proporção incontrolável. Então é isso, é destacar aqui, dar um abraço a todos os homenageados, dizer que se aqui estão é porque tem um notório trabalho pela nossa cidade, e fica o nosso abraço, enquanto representante popular da cidade, Terezino, nosso abraço e agradecimento.